Interregional de São Jerônimo, a última interregional do Enarte. Estamos aqui com um casal do CTG Sentinela Farroupilha de Camacuã, da 16ª região tradicionalista. Antes de mais nada, meus amigos são declamadores, grandes declamadores do nosso estado, também dançarinos. Fiquei bastante surpresa com essa novidade de vocês, que além de talento para declamação, tem talento para dança também. Bom, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a tarefa de dançar, do grupo de dança de vocês. Porque da declamação a gente já conhece bem o currículo. Bom, Muri, assim, para nós foi um desafio, depois de quase 10, 12 anos só na declamação. Foi uma proposta, o CTG Sentinela Farroupilha é uma entidade que já participou desde a época do Fegarte. Nós retomamos pessoas que estavam há mais de 10, 12 anos fora da pista e trouxemos. Então a gente brinca que é uma adulta, quase com o pezinho lá na Xiru. E aí não tinha outra proposta que não falar da pessoa aqui em Camacuã, que escolheu Camacuã, que fez dela a sua cidade, que é o Barbosa Leste. Então o Sentinela veio exatamente buscando essa simplicidade que ele tanto propagou, em especial com relação à dança, à não uniformização, à valorização do regionalismo, a usar o simples como o mais pomposo possível. E o grupo veio assim, trazendo a história dele, em especial naquilo que ele fez em Camacuã, que a grande parte do acervo dele literário foi produzido no Água Grande, que é a Cascata. Então é a maneira que Camacuã, na retomada de uma entidade que já teve um grande nome dentro do Fegarte e do Enarte, retomar trazendo o grande homem do movimento, que é o Barbosa. Eu queria saber agora a emoção de como é que foi estar na pista, depois de tantos anos sentado no Banco de Avaliadores, essa é a emoção de estar na pista. A gente, nós trocamos esse ano o Banco de Avaliadores, de declamação, até porque foi um trabalho que começou o ano passado, quando a nossa filha começou dançando, nós voltamos ao CTG, e aquele negócio, só ficar assistindo o filho dançar, é muito pequeno para a gente que gosta, que quer trabalhar. E aí formamos o grupo, eu particularmente sou apaixonado pelo Barbosa Alessa, o conheci, tenho foto com eles, sou humilde e servo da tradição, graças a ele. E fazer esse trabalho homenageando ele com letras do grupo, coreografias do grupo, do próprio Milton, foi uma emoção muito grande, e voltar a dançar é uma emoção muito grande, sempre, né? Nós da TV Tradição agradecemos a vocês e vamos agora com a transmissão dos próximos grupos de dança. Obrigada.